Música Oi gente! No vídeo de hoje eu trago penteados extraordinários, belíssimos, maravilhosos, elaborados, porém fáceis pra salvar o Bad Hair Day dos nossos cabelos cacheados curtos, tá? Se você tem o cabelo cacheado, mais curtinho e acha que quando o cabelo tá no Bad Hair Day não tem mais jeito, não tem muita opção de penteado, você está enganada. Eu tô aqui, ó, com o meu... gente, sério. Meu cabelo tá num super Bad Hair Day, eu tava com o penteado muito preso, eu usei pomada, modelador, então o cabelo tá assim, super, sabe, aqui sem movimento, todo esticado em algumas mechas aqui, ó, que eu tava com o penteado bem presinho mesmo. Enfim, já tá num super Bad Hair Day, mas pra vocês verem que tem jeito, tá? Tá? Esses penteados são penteados extraordinários, né? Eu quis dizer assim, porque eles fogem daqueles penteados comuns, né? Aquele coque comum, aquele presinho, torcidinho comum. São penteados um pouco mais diferentes, não são aqueles penteados que você vai ficar fazendo toda hora, todo dia, porque eles são um pouco mais elaborados. Porém, como eu falei, eles não são difíceis, tá? Não é que é difícil, ele só é um pouco mais elaborado, tem um pouco mais de detalhe, mas assistindo aqui o vídeo você vai entender direitinho como é que faz, e aí você vai treinando no seu cabelo e logo, logo você pega o jeito, tá? É porque, assim, não é aquele penteado que você vai fazer, assim, dois minutinhos ali, pronto, tchau, fui. Não, eles são um pouquinho mais, assim, cheios de coisinhas. Mas eu tenho certeza que vocês vão gostar, inspirem-se muito e bora, né, gente? Porque eu tô aqui nessa introdução com o cabelo todo bagunçado. Então vamos lá. Vamos começar com esse penteado aqui. Eu vi ele nesse Rios, que a Tayane, que é minha stylist, ela me ajuda com a montagem de alguns looks, ela me mandou esse penteado, ela achou, né? E falou, olha, Ana, dá uma olhada, acho que dá pra você fazer no seu cabelo. E aí, eu achei ele lindo. Eu vi o Instagram, é da Letícia Rodrigues, eu não conhecia, mas vi que ela faz uns penteados lindos e ela tem o cabelo mais curto. Então eu fiquei bem empolgada, assim, fiquei dando uma olhada lá nos videozinhos dela, tem muita coisa legal. Então eu achei esse penteado lindo. A parte da frente lembra os penteados que eu gosto de fazer, mas eu nunca tinha feito com esses twists, assim, enfim. A gente vai fazer, na verdade, eu vou tentar fazer aqui junto com vocês e eu espero que dê certo. Então, primeiro, ela divide, assim, o cabelo na lateral. O meu já tá dividido, porque eu tava com o penteado, assim, de ladinho. Vou umedecer com água. Eu vou dar uma alinhada aqui com a escova. Ela aplica um pouco de gelatina. Só que o meu cabelo, ele já tá com um resto aqui de pomada que eu usei hoje, sabe? Que é tipo uma gelatina, essa pomada aqui, ó. Eu tô gostando bastante dela. Essa daqui da Kiss. Gente, o cabelo tá lindo, né? Chama Maxi Hold. É de fixer. Eu gostei bastante. Aí, por isso o cabelo ainda tá com essa textura, assim, sabe? Por isso eu nem vou precisar de gelatina, eu acho. E aí, eu vou fazendo o torcidinho. Ela deixa um fiozinho solto, assim, ó, bem pequenininho. E eu vou deixar também. Ó. Faz o torcidinho aqui. Prende com o grampo. Vou aplicar um pouquinho mais de água. Ah, não, 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 não. Pera aí. Aqui, ó. Ao invés de a gente fazer o torcidinho e parar aqui, a gente vai fazer ele. Vai torcer, torcer, torcer aqui. E vai prender ele lá atrás com um grampo. Pega um grampo e prende o torcidinho aqui. Ó. A mesma coisa do outro lado. Vou puxar o fiozinho aqui também. Ela puxa o fiozinho pequenininho. Vou prender lá atrás. Aí, ao invés de prender lá atrás com o grampo de novo, eu vou juntar as duas mexinhas e prender elas com o rabicom. Tô achando esse torcidinho de cá muito grosso, sabe? Deixa eu pegar menos cabelo. Vou dando uma ajeitada nesses fiozinhos aqui. Pronto. Agora sim, é porque eu tava achando que tava uma mexinha muito grossa, sabe? E olhando o videozinho dela, o acabamento lá atrás, sabe? A mexinha tava mais fina. O torcidinho, sabe? Tava mais fininho. Ó, tipo, isso aqui, ó. É isso aqui. Pra dar esse efeito. Então, volto e prendo. Deixa eu ver se essa aqui tá fininha também. É, esse aqui eu acho que já tá mais fininho. Esse aqui tá legal. E aí, vou unir, então, as duas mexinhas aqui com o rabicom. Gente, eu tô achando difícil amarrar esses dois aqui. Mas vamos lá que a gente vai conseguir. Porque a hora que amarra, gruda tanto o cabelo no meio. Pega outro fio aqui. Eu acho que vai ter que ser assim mesmo. Ai, vai ficar assim mesmo. Eu acabei pegando outros fios, mas olhando assim parece que tá tranquilo. E o aqui, ó, tá vendo? Tá ok. Eu olhei no dela, parece que puxou uns outros fiozinhos também, mas parece que ficou ok. Gente, se o cabelo não estivesse num bad hair day, esse aqui seria um penteado muito legal, né? A questão é que aqui tá uma bagunça. Mas olhem só, depois eu quero experimentar esse penteado pra quando o cabelo não estiver no bad hair day. Quando ele estiver num dia legal. Mas calma, o penteado não acaba aqui, né? Esse aqui é só a base, né? O começo do penteado. Agora a gente vai dividir aqui, ó, em dois. Então aqui, ó, vamos pegar esta parte. E aí aqui a gente vai fazer um twist. Aqui que tá o desafio, porque meu cabelo tá bem curtinho. Mas o twist é você enrolar duas mexinhas. É tipo um torcidinho. Só que eu não tenho cabelo suficiente pra isso. Pera aí. Ela prende o final com uma liguinha. Não sei se meu cabelo é comprido. Não, gente, vai dar assim. Ó, só não vai ficar aquele twist perfeitinho. Mas não precisa, porque isso daqui é só pra ser preparo pro que a gente vai fazer daqui a pouco, ó. Aí, pera aí. Deixa eu ir de novo. Ah, é. Vamos lá. Tá vendo? Ó, o twist é você. É tipo uma trança com duas mechas, né? Você vai enrolando o cabelo assim. Vou pegar uma liguinha. E vou prender aqui. Vou fazer outro de cá. Essa daqui é a mechinha pra dar o charme que depois a gente vai arrumar. Por enquanto não está muito charmoso, mas logo, logo vai ficar. Pera aí. Ai, gente. Tá legal, né? Esse penteado aqui eu tô aprendendo junto com vocês. Vocês acham que são só vocês, né? Que tem que testar o penteado, ficar fazendo e refazendo. Aqui também isso acontece. E muito. A mesma coisa aqui do outro lado. Um twist. Prendo com a liguinha. Pera aí. Deixa eu refazer esse twist. Ai, gente. Deixa eu refazer esse de cá, bem. Eu acho que se eu molhar um pouco, talvez... Ajude, pera aí. Molhei um pouquinho. Se você tiver dificuldade de fazer o twist, passa ele várias vezes, porque aí com o tempo o cabelo vai se acomodando. Ó, esse aqui foi o segundo que eu fiz. O cabelo se acomodou melhor. Então agora, o twist do lado direito vai pro lado esquerdo e o twist do lado esquerdo vai pro lado direito. Vamos lá. Eu vou virar de costas pra vocês verem melhor. Agora eu vou fazendo os acabamentos com grampos. Gente, eu amei esse penteado. Só tem um porém. Eu não... Eu tô fazendo assim porque eu tô olhando. Eu não consegui fazer um acabamento muito bonito aqui, ó. Tipo, o rabicó ficou à mostra, sabe? Mas eu achei lindo! Ainda nem terminei, nem fiz isso aqui, o acabamento. Vamos fazer, inclusive? Eu acho... Eu tava aqui pensando. Eu acho que eu vou colocar uma presilha onde tá o rabicó pra esconder o rabicó. Talvez seja uma opção. Eu não me incomodo, na verdade, com esse rabicó que eu tenho dificuldade. Eu já comentei com vocês. Essas mechinhas do meu cabelo que são perto da orelha, elas são meio esticadas, né? Sempre foi assim. Não é questão de química que esticou, não. Sempre foi assim. Desde sempre. Eu sei que algumas de vocês também passam por isso, né? Essas mechinhas perto da orelha, elas são mais esticadas. É estranho. Aqui, ó. Essa daqui até que cacheou. Mas essa aqui fica meio... Sabe? É. Mas vamos... Acho que é isso aqui. Agora... Ai, gente, eu tô empolgada. Eu achei esse penteado tão legal. Estou empolgada. Vou maratonar o Instagram da Letícia Rodrigues e vou ficar reproduzindo os penteados. Porque, pelo que eu vi, ela é super criativa. E o cabelo dela é mais curto. Assim, acho que o dela é mais comprido que o meu, né? Porque na hora que foi fazer os twists, eu tive um pouco mais de dificuldade. Mas, ainda assim, eu super vou conseguir me inspirar. Vou colocar, então, a presilha pra ver. Gente, eu estou muito empolgada. Assim, o acabamento não ficou dos melhores. Porque foi a primeira vez que eu fiz, né? E como o cabelo também tá num bad hair day muito, muito tenso, não dá pra gente esperar muita coisa, né? Não dá pra esperar que o cabelo fique ali, não sei o que é maravilhoso. Porque tem algumas mechas que estão bem, né, bagunçadas. Mas, eu fiquei empolgada. Deixa eu colocar aqui, então, a presilha. Ah, eu amei... Ai, gente, eu vi que tava um fio solto aqui. Na verdade, tem vários fiozinhos soltos. Acho que eu consegui, hein? Prendi. Gente, eu tô muito empolgada. Confesso pra vocês, eu não estou querendo desmanchar o penteado. Tipo, eu iria fazer mais dois penteados nesse vídeo, mas... Não tô querendo desmanchar. Fiquei muito feliz. Gostei muito. Eu empolguei. É legal quando a gente descobre um penteado novo. Então, esse foi o nosso primeiro penteado. Me contem aí nos comentários o que vocês acharam. Eu sei que tem gente que não curte esse estilo de penteado. Mas eu amo. Eu acho que fica elegante, ao mesmo tempo que é clássico. E pode ficar moderno, dependendo do look, assim, que você coloca. Se você coloca um brinco estiloso. Se você coloca uma presilha de oncinha, sabe? Tipo, sem um brinco muito chamativo, né? Sei lá, você bota um brinco dourado, uma presilha de oncinha e um look bem estiloso. Fica incrível. E ninguém nem vai imaginar que você estava com aquele bad hair day terrível. O próximo penteado que nós vamos fazer é este aqui. Esse eu já fiz. Eu usei esse penteado na semana da autoestima na prática. E vocês amaram. Ele, inclusive, foi a Célia. A Célia também é consultora de imagem, assim como a Tayane. E na época era a Célia que estava montando os meus looks. Só que aí, com o tempo, a rotina corrida, ela não estava conseguindo. Daí a Tayane é mentorada dela e começou a me auxiliar nessa montagem de looks. Mas pra vocês verem como é legal, né? Às vezes a gente fica sempre usando os mesmos penteados. E aí elas, com essa visão de fora, vieram me mostrar penteado diferente, sabe? E eu acabei gostando. Então eu fiz esse penteado. Que a gente pegou essa inspiração do Pinterest. Eu fiz ele na semana da autoestima na prática. E vocês amaram. Vocês pediram muito. E até hoje eu ainda não tinha ensinado pra vocês. Na verdade, eu ensinei ele pras minhas alunas do clube da autoestima. Que a gente tem um módulo lá dentro do clube. Só sobre cabelo. Que eu dou dicas práticas sobre cabelo. Dicas de cuidados. Porque eu sei o quanto isso afeta a nossa autoestima, né? Eu vivi isso na prática. Eu tinha muita dificuldade com o meu cabelo. E isso influenciava na minha autoestima. Então a gente trouxe um módulo sobre isso. Pra poder, né? Bater mais papo sobre isso. Dar dicas práticas também. Então eu mostrei os penteados que eu usei na semana da autoestima na prática. Lá pras minhas alunas. Ensinei todo o passo a passo. E só agora eu vim aqui, né? Mostrar pra vocês. Mas eu tenho certeza que vocês vão amar, tá? É um penteado que fica bem elegante. Pro dia a dia fica legal, mas ele serve super também pra um evento, assim. Pra uma ocasião especial, sabe? Porque ele fica bem... Bem estiloso. Eu acho bem bonito. E ele também é super simples. Ele é fácil. A questão é que ele é detalhado também, né? Tem essa questão aí dos detalhes. Eu começo... Mas ele é menos detalhado que esse anterior. Eu começo separando uma mecha aqui da frente. Tem que ser uma mecha grande assim, ó. Sabe? Que vai dar um efeito legal. Não adianta você pegar pouquinho aqui, ó. Por exemplo, você pega só isso aqui, isso aqui assim. Aí não adianta. Tem que ser uma parte grande aqui. Aí eu vou pegar essa mecha e vou reservá-la. Vou prender ela aqui com um grampinho. E o restante do cabelo eu vou fazer um coque. Meu cabelo tá mais curtinho agora, né? Eu mostrei pra vocês que eu cortei mais. E aí pra fazer o coque, tá um pouquinho mais difícil. Não que não dê pra fazer, mas é porque precisa de mais grampos pra prender. Começo aqui umedecendo. Venho com a escova e vou puxando todo o cabelo pra cima. Eu amo usar essa escova assim, ó. Porque eu acho que ela deixa um acabamento bem bonito. Feito isto, eu vou prender o cabelo no coque. Ah, uma coisa. Eu já fiz coque depois que eu lavei. Tipo, acho que eu fiz coque ontem. Não lembro antes de ontem. Alguma coisa assim. Quando é o primeiro coque após a lavagem com o meu cabelo mais curto, né? Tipo assim, o primeiro coque que eu faço após a lavagem, eu preciso fazer ele umas duas vezes. Como assim, Ana? Tipo, eu faço uma vez, aí ele fica meio bagunçado. Aí eu tiro e faço de novo. Porque aí o cabelo já tá mais puxado, sabe? Por exemplo, aqui, ó. Foi fácil de puxar e prender porque o cabelo já tá mais esticado, né? O cabelo não tá tão definido da finalização mais. Acaba que quando o cabelo já tá nesse bad hair day, fica até mais fácil pra fazer o coque com o cabelo curto. Então, puxei aqui bastante. Pra esse penteado, tem um charme diferente. Essa parte de cá, desse lado de cá, eu puxo fazendo assim, ó. Um pouquinho de lado. Bem pouquinho. Assim, tá vendo? Ficou tipo... Assim. Depois eu vou usar um grampo pra realçar esse detalhe. Aí agora eu venho com o rabicó. E agora é a hora de fazer, de fato, o coque. Aí eu vou, dou uma volta no rabicó. Eu acho que umas duas voltas aqui vai dar. Vai depender do tamanho do rabicó, né? Esse aqui ele tá bem apertadinho. Ah não, umas duas já deu. Agora eu vou modelando o colto. Vou prendendo aqui uns grampos. Nossa, com o cabelo assim mais curto, eu tenho que usar muito grampo. Porque fica muito fiozinho solto, sabe? Mas no final dá certo. Tenho que usar um monte de grampo aqui também, ó. Porque por mais que a gente puxe bastante, ainda fica muita mexinha solta. Porque essa é a parte mais curta, né, do cabelo. Aí vou fazendo assim, ó, pro coque crescer, né? Ele ficar com mais volume. Ah, vocês viram também que eu não passei nenhum gel, nenhuma gelatina aqui, né? Se eu não tivesse esse excesso já de pomada que eu tô no cabelo, eu usaria um gelzinho, gel líquido, uma gelatina ou uma pomada mesmo. Só que o meu cabelo já tava, né, com essa pomada que eu falei pra vocês. Então, acabei nem passando nada. Que aí ele já ficou bem lambido. E aí o meu coque, como vocês tão vendo, ele fica cheio de grampo atrás, mas é o jeito que dá pra fazer com o cabelo mais curto agora. Aí agora eu vou vir com a pomada e vou fazendo um baby hair aqui, ó, puxando esse cabelo mais pro ladinho. Ah, eu falei que ia fazer o acabamento com grampo, né? É só um detalhe, ó, que você pensa que não vai fazer diferença, mas faz, ó. Eu dei uma puxada aqui, ó, nesse cabelo. Ó, tão vendo? Eu pego assim, ó, dou uma puxadinha e venho colocando um grampo aqui, ó. Esse grampo, eu escondo ele aqui, ó, com essa mexinha. Pronto. É só pra realçar mais isso aqui, sabe? Aí agora eu vou fazendo o baby hair aqui. Já vou fazer do lado de cá também. E aí agora sim é a hora do grand finale, né? Do... Dessa franja aqui que dá todo o charme do penteado. Então eu vou pegar ela, vou molhar. Vou passar a escova aqui. E você pode usar uma gelatina, um gel, pomada. Hoje eu vou usar aqui um pouco da pomada. Mas super funciona com a gelatina também. Geralmente eu faço com a gelatina. Tô fazendo com a pomada, porque eu tô com ela aqui em mãos já. E aí eu vou vir aqui e vou prender esta mecha aqui com grampos. E aí agora eu vou pegando a pomada e vou fazendo o acabamento aqui na frente. Essa escovinha aqui é uma escovinha de baby hair. Eu não me adaptei muito com a escova de baby hair em si. Mas eu gostei dessas outras ferramentas aqui, sabe? Isso aqui é tipo um pente bem pequenininho. É da ProArt. E tcharam! Fica assim esse nosso penteado elegantérrimo, estiloso, clássico. Nosso próximo penteado é este aqui. Também é uma inspiração do Pinterest. Não sei quem é a pessoa, mas vamos reproduzir. Eu já fiz alguns penteados parecidos com esse, mas eu achei interessante esses fios soltos. Porque dá pra fazer um acabamento desses fios com modelador térmico. Porque a gente sabe que no Bad Hair Day os fios não estão assim mais definidos. Belíssimos. Então a gente vai usar um modelador ali pra dar uma enganada. Você pode fazer um dedo lis também, mas eu vou usar um modelador porque eu acho que vai ser mais prático. Então vamos lá. Eu vou começar dividindo o meu cabelo ao meio. Gente, a situação aqui já está crítica. Porque o cabelo tá aqui com muita pomada. Dividi ao meio. Agora eu vou tirar as mexinhas. São bem fininhas. Separei os fios. Agora vamos fazer o coque baixo boi lambeu. Vou borrifar a água. Vou vir com a nossa querida amiga escova. Mais uma vez, também não vou ficar aplicando aqui mais gel. Porque, vocês já sabem, não há necessidade no momento. Mas, se não fosse o caso, eu aplicaria. Pros fios ficarem mais alinhados. Pronto. Puxei aqui bem com a escova. Agora eu vou fazer o coque. Tá lindo, né? Esse aqui. É o mesmo esquema do coque mais alto mesmo. Eu pego o rabicó, dou umas duas voltas aqui nele. E vou fazendo os acabamentos com grão. Vou ajeitando aqui com a escova. Escovinha, no caso. Vou aplicar mais um pouco de pomada aqui. Só pra alinhar. Deixar um pouquinho mais alinhado. Vou refazer aqui o baby hair. E agora vamos fazer os caixinhos. Deixa eu pentear aqui com esse mini pente. Vou fazer o caixo mais pra fora. Vou deixar pouquíssimo tempo aqui. Pra não ficar um caixo... Ui! Oh! Eu ia falar pra não ficar um caixo muito engomado. Vou alá o caixo mais engomado do mundo temos. Sinto que foi o que aconteceu aqui. Peraí. A hora que eu fui soltar, soltei de um jeito não muito legal. Peraí, vamos de novo. Agora sim, ó. É isso aqui que eu queria, ó. Vou tipo soltando os caixos assim, abrindo eles e transformando em mais de um pra dar um efeito mais natural. Gente, eu achei esse penteado muito gringa. Muito gringa. Hum, mas eu não sei se eu gostei desses caixinhos aqui da frente. Tá meio zoado. Porque é um trem que fica bonito pra foto, né? Assim, a gente faz a pose. Igual a pose aí que ela fez na foto, né? Faz a pose. Pronto. Mas aí no dia a dia, esses fiozinhos aqui, eles podem incomodar um pouco. Eu não sou muito fã. E o dela ainda tem mais fios aí, como vocês podem ver na foto. Mais comprido, mais fio. Talvez se eu tivesse pegado mais fios, teria ficado mais bonito. Não sei, gente. Não sei. Mas ficou assim, fica aí de inspiração pra vocês. Como que eu gosto, tá? Como que eu usaria? Eu prenderia aqui. Tipo, não deixaria essas mechinhas aqui na frente. Eu prefiro assim. Prender elas aqui. Assim, sabe? Eu gosto mais. Só com essas aqui. E gosto mais ainda com uma tiara. Ai, ai, gente. Olha só como fica lindo. Eu amei. Fica um charme, gente. A tiara aqui é de pedras, mas fica legal com a tiara assim, ó. Tipo, pro dia a dia, sabe? Fica super estiloso. Toda monocromática de verde. De 1 a 3, qual o seu penteado favorito? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Inspirem-se muito. Façam esses penteados. E me marquem também lá no Instagram, porque eu amo ver vocês reproduzindo. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau!